Esse é bom! Segura, mosquitos! Dio! É só seu pôr, não vem fazer! Vem, vem, entra cá! Vem, vem, entra! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Você que sabe esse instante Aos pés do rádio me ouvindo Sentindo a mesma saudade Teor que estou sentindo Nesse momento tão triste Nesse momento de dor Quero enviar de meu bem A pensar em meu amor Nesse momento de dor Vem, vem, vem! Boa pela palestra